Vamos lá. Movimento circular. Já esperei, né? Estava esperando um pouquinho. Movimento circular aí, então. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos começar alguns aí que a gente tem, principalmente a questão das equações do movimento retilíneo, tá bom? Então, não do retilíneo, né? Mas vamos falar de um geral, um do movimento uniforme, tá? Então, no movimento uniforme, a gente tem quais pontos principais? Então, no movimento uniforme. A equação do movimento uniforme, geralmente, é o sorvete. É o S igual a S zero mais VT, tá bom? Que vai ajudar vocês aí, em grande parte, da resolução de exercícios de movimento uniforme. Aí você fala, ah, mas não é retilíneo? No caso, né? Isso serve para movimento uniforme. Se é retilíneo ou outro tipo, tá? O enunciado vai dizer para você. Então, você tem que ficar atento a isso, tá? Se não disser, você já sabe que pode ser um movimento uniforme, mas pode não ser retilíneo. Então, você tem que ficar esperto com isso daí, tá bom? Outra coisa importante é o quê? São as três equações do MOVE, que a gente já anda falando bastante aí, certo? E aí a gente tem o seguinte. Então, o S igual a S zero mais VT, mais V zero T, mais aceleração T ao quadrado, dividido por 2, certo? Outra que a gente tem, certo? Que é a derivada dessa daqui. V igual ao quê? V zero mais AT. E aí a gente tem a junção das duas, né? Que a gente sempre brinca, né? Torit, ali não tem tempo. Então, V igual a V zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o delta S. Ok. Tá. Tendo isso em mente, beleza? Todas as grandezas, como a gente já tinha dito anteriormente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Todas as grandezas, S, delta S, qualquer coisa do gênero. O S, que é o espaço dividido pelo raio, ele vai dar o quê? O espaço angular, o FI. Tá? Às vezes também representado pela letra θ. Tá bom? Outra coisa, também, é o V dividido por R. Tá? E aí a gente tem o quê? Omerra. Tá? Ômega. Né? As pessoas falam, às vezes vocês vão ouvir o professor falando na engenharia. Omerra. E aí, pra você não se confundir na hora que ele falar. Tá? O jeito certo é omerra. Tá bom? E aí a gente tem, também, a aceleração, né? Dividida pelo raio. Que a gente vai ter a aceleração angular. O alfa. Tá? É como se você pegasse alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa. Tá bom? Ó. E aí você gira. E aí, conforme você vai girando mais rápido, né? Você tem uma aceleração, certo? Do fone, que ela vai fazendo cada vez mais rápido. Você pode fazer lento, certo? E aí fazer rápido. Essa aceleração que acompanha essa circunferência vai ser minha aceleração, né? Circular. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Então dividindo todas as minhas características pelo raio. Beleza? Então a gente tem uma das fórmulas do movimento circular uniforme. Miku. Tá bom? Então a gente tem aqui. Dividindo esse pelo raio, a gente vai ter o Φ, tá? Que é o espaço angular. O outro que a gente tem é o Φ zero, espaço angular, inicial. E aí dividindo de novo por R, a gente tem o Omerha, Omerha T. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer quando a gente fazer o Mi Cuve, né? Que é o movimento circular uniformemente variado. Tá? Então fazendo a divisão, né? Aqui por exemplo, dividir todos os termos pelo R, a gente vai ter o quê? A gente vai ter Φ igual a Φ zero, mais o quê? Divide esse pelo raio, velocidade dividida pelo raio Omerha, certo? Omerha zero T. Mais o quê? Divide a aceleração por R, αT quadrado sobre 2. Tá bom? E aí temos a outra também. Se a gente dividir pelo raio aqui, aqui, aqui. Dividindo velocidade por raio, a gente vai ter velocidade angular. Às vezes, vocês vão ouvir também o nome de frequência angular, tá? Então não confundir frequência com frequência angular, que tem essa diferenciação. E aí a gente divide também o V zero, que é o Omerha zero, mais o quê? A aceleração dividido pelo raio, certo? É o αT. E aí aqui, o que você tem que fazer, né? Aqui você divide por R quadrado, porque essas grandezas estão divididas ao quadrado, essa ao quadrado, quando você divide esse por R e esse por R, porque aqui também fica R quadrado. Então o que a gente vai acabar tendo? O Omerha quadrado é igual ao quê? O Omerha zero ao quadrado, mais duas vezes o quê? α vezes Δφ. Beleza? Então, basicamente, seriam essas as transformações que a gente utiliza, tanto para o movimento, né? Movimento, no caso, o retilíneo, né? O movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. Dividindo, a gente tem movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. Tá bom? Muito importante. Vou deixar aqui, ó. Pra vocês copiarem a fórmula. Beleza? Beleza?